Saudações a todos, estamos aqui na concessionária Tietê, e hoje o destaque flashback para o 17190 Lobost, equipado com o motor MAN T0834190, motor 4 cilindros, 4.580 cilindras, portanto trata-se de um motor 4.6 litros, Neste caso ele entrega 186 cavalos a 2.400 rotações por minuto, torque máximo de 700 Nm entre 1.100 e 1.600 rotações por minuto, sistema de injeção, o motor MAN T08 é o Common Rail, E aqui pessoal, sistema de pós-tratamento de gases é o EGR, Exhaust Gas Recirculation, ou recirculação de parte dos gases de escape, portanto ele não usa a Arla 32. A transmissão desse caminhão é uma Eton FS5406A, manual com acionamento a cabo, 6 marchas a frente e uma a ré, relação da primeira marcha 9,01 e a relação da última marcha 1 para 1. A embreagem desse caminhão é uma Sax Monodisco a seco, revestimento orgânico 395mm de diâmetro, o diferencial pessoal é o Meritor MS23235 de dupla velocidade, quais são as relações de redução? 4,56 para 1 quando ele está simples e 6,36 para 1 quando está reduzido, opcionalmente você tem a relação 4,10 para 1 simples e 5,72 para 1 quando está reduzido. O material do chassi desse caminhão é o LNE600 pessoal, olha que bacana hein, e aqui na linha Robust o para-choque pessoal é de aço viu, muito bacana aqui o para-choque de aço, nova linha Robust. O que mais que eu posso falar do caminhão? Vamos lá, o eixo dianteiro é um eixo dianteiro da Dana, tá? O que mais que a gente pode falar? O sistema elétrico é um sistema elétrico 24 volts, o tanque de combustível capacidade de 275 litros, tá? Lembrando que não tem tanque de ar, porque não usa a Arla 32, falamos de tudo? Eu acho que tem né pessoal? Será que eu não esqueci de nada? Vamos ver aqui, acho que não. E aqui um pouco mais do 17190 Robust. Concessionária Tietê, o seu Volkswagen está aqui. Muito obrigado a todos, se inscrevam no canal, deixem um like, comentários e até o próximo vídeo.